Hoje você vai descobrir a vida dessas lindas borboletas. Vai se encantar com alguns dos seus segredos mais deslumbrantes. Meu nome é Maristela Zamoner, sou bióloga, borboletóloga e você acaba de embarcar em mais uma viagem à Terra das Borboletas. Essas lindas borboletas da família dos ninfalídeos têm sido registradas vivas nesta área das Américas. Sua espécie foi descrita em 1824 pelo entomologista francês Jean-Baptiste Godard. Sua vida começa quando a borboleta mãe coloca ovos no ambiente. Olha aqui o momento exato no qual consegui registrar uma fêmea ovo depositando ou deixando um ovo no ambiente. As vezes que tive a oportunidade de assistir as fêmeas realizando essa tarefa, escolheram deixar seus ovos isolados e em caules. Aqui este lindo ovo foi depositado em uma planta da espécie Celtis lancefolia, da família Canabás. Essa planta ocorre em muitos ambientes do bioma Mata Atlântica, como este onde estamos agora, formando árvores belíssimas. Deste pequeno ovo nasce uma lagartinha com estes chamativos ornamentos na cabeça. Ela se alimenta das folhas e cresce suavizando estes ornamentos da cabeça e ganhando robustez. De tempos em tempos, ela precisa trocar o revestimento do corpo para poder crescer. Por isso, tece uma seda capaz de fixar o revestimento antigo do seu corpo, facilitando sua saída dele. Assim, a lagarta vai crescendo até uma fase na qual para de se alimentar e inicia sua transformação. Em pouco tempo, ela se torna uma pupa que parece imitar uma folha. Como ocorre em todas as fases, existem riscos mortais que são enfrentados e nem todas saem ilesas. Das pulpas sobreviventes, nascem adultos que deixam para trás apenas o envoltório que os abrigou por dias. Parece uma casquinha seca. E na vida adulta, notamos algo muito incrível nessa espécie. Os adultos não possuem todos o mesmo padrão de asas. Alguns têm essas amplas marcas azuis cruzando asas anteriores e posteriores. Outros, sem este azul, se revelam com um alaranjado e branco. Isso acontece porque nessa espécie existe de forma mais visível o que chamamos de dimorfismo sexual, quando machos e fêmeas são visivelmente muito diferentes. Este é o macho e esta, a fêmea. Nas superfícies ventrais, ambos apresentam cores mais claras e desenhos mais discretos. Os dois atingem uma envergadura em torno de 5,5 cm. E olha que legal! Essa não é a única espécie que conta com machos e fêmeas muito distintos. Lindos! Veja algumas outras aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda há algo mais também muito interessante sobre essas borboletas. Suas fontes de alimentação. Por um lado, vemos seus adultos sugando nutrientes do solo, frutos em decomposição. e até fezes. Por outro, também encontramos se alimentando do néctar das flores, quando podem realizar a importante tarefa da polinização. Ao visitar diferentes flores, transportam de uma para outra grãos de pólen, que são células reprodutivas das espécies florísticas. Isso favorece a reprodução das plantas pela recombinação de material genético, que aumenta sua variabilidade, contribuindo e muito com sua conservação. Quando estão se alimentando, com um pouco de atenção, podemos ver uma das curiosas características físicas. Note como elas possuem uma boca de cor verde intenso. Essa boca chamamos de espirotromba. As fêmeas dessa espécie são facilmente confundidas com borboletas de outro gênero, chamado a delfa. Veja algumas espécies deste outro gênero. Já os machos podem ser facilmente confundidos com borboletas do gênero arqueoprepona. Aqui fica uma sugestão para você. Consulte nosso guia de borboletas neotropicais para entender um pouco mais sobre essas borboletas. Este guia foi desenvolvido com a participação de uma dezena de experientes fotógrafos de borboletas. É ricamente ilustrado e destaca as características que precisamos notar para conhecer diferentes espécies de borboletas. Especialmente quando falamos da biodiversidade neotropical, que é riquíssima, é fácil fazer confusão. Este guia está disponível gratuitamente em meio eletrônico no blog da Confauna Livros. E espero que você possa aproveitá-lo para descobrir algumas das centenas de borboletas que apresentamos nele. Você gostou deste vídeo? Então ajude a espalhar este conhecimento para mais pessoas. Quanto mais gente conhecer nossa biodiversidade, mais protegida ela estará. Essa sua colaboração pode fazer a diferença para muitas espécies e também para muitas pessoas. E como fazer isso? Compartilhando bons conteúdos em suas redes, se inscrevendo neste canal e ativando as notificações para não perder os próximos vídeos. Olha pessoal, estamos produzindo este canal com muita dedicação para você desvendar conosco a terra das borboletas. Transcrição e Legendas Pedro Negri